Comemorando o Dia Mundial do Rock, a semana para nós, do rock, uma data tão especial. São vários estilos dentro do puro rock, da essência local, respeitando a diversidade musical. Essa é a nossa ideia, é valorizar o que é feito aqui, o que é feito de coração. O que é feito de coração? 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 Vamos lá. Com essa música também nós gostaríamos de nos discutir Agradecer a presença de todos Até um tempo atrás eu era um bom rapaz Mas esse mundo foi o que me fez virar a cabeça Agora eu quero mais que tudo aconteça Eu quero mais é que essa droga me suba a cabeça Tudo que eu quero na vida é poder acreditar Que apesar disso tudo o mundo possa mudar Pra que tentar se iludir, não vou acabar fazer Não me interessa saber o que você pode achar Sobre o meu jeito de ser Pois cada pessoa é diferente Não somos valentes o jeito de viver Mas se você não me entende Eu nem não posso entender O porquê dessa loucura Se meu jeito de ser Eu não saio por aí Eu que ainda não vi Talvez eu acho que meus sonhos Talvez só vá me iludir Não me interessa saber O que você pode achar O que você pode achar Sobre o meu jeito de ser Pois cada pessoa é diferente Eu me interessa saber O jeito de viver Com vocês, Junior! Com vocês, Junior! Na bateria, Caminho E essa voz que nos fala Sou eu, é o Ricardo Batista Sou eu, é o Ricardo Batista Sou eu, é o Ricardo Batista Obrigado, galera! É o Ricardo Batista Sou eu, é o Ricardo Batista Sou eu, é o Ricardo Batista Tchau. 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 Eu só lembro de mim, de céu de fé, não perdoe-me, não Lá, lá, lá Oh A A A Seguindo o set de chugao, sujez com esse galo Mas a notoriedade é coordenada, você sabe quem, o bem e o mal No final das contas somos nada, somos tudo um perigual Cada só é o tempo, meu amigo, de ser onde vem, não é o que eu sei Ooh, 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 ooh Eee, eee, eee-ee... Eee, eee, eee... O que é isso? 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 O sol não faça ser em vão Todos os dias eu acordo e vou pra rua E nas esquinas a verdade ru e crua Eu olho as pessoas, mas elas não me veem Elas não querem mais a minha educação Corra de encontro, ponha os seus pés no chão Olhe o pôr do sol, não faça ser em vão Eu disse, corra de encontro, ponha os seus pés no chão No chão, olhe o pôr do sol, não faça ser em vão E o tempo não espera por ninguém Não fique aí parado, só atrás que lhe convém E o tempo não espera por ninguém Fica na rio parado, não faça falta ninguém Corra de encontro, ponha os seus pés no chão Olhe o pôr do sol, não faça ser em vão Eu disse, corra de encontro, ponha os seus pés no chão No chão, olhe o pôr do sol, não faça ser em vão Eu disse, corra de encontro, não faça ser em vão Eu disse, corra de encontro, não faça ser em vão Eu disse, corra de encontro, não faça ser em vão Oh, ó, 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 ó Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu pego meu café, amargo, acendo um cigarro e abro meu jornal Procuro nas palavras por algum sinal e não diga que esse mundo vai mal E as ruas vazias e o céu tão cheio, cercado de nuvens tão frias Que honestamente eu já não me lembro qual é a lua que eu vivi Será que já é noite? Ou será que já é dia? Tome cuidado com o seu coração, pois ele ainda vai te trair E olhe bem onde vai se esconder, tem um tornado logo atrás Logo atrás de você que me diz que quem procura acha Me diz se você já se achou E corta esse papo, vai ficar tudo bem Pois o tornado me pegou e me levou mais além Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tome cuidado com o seu coração Pois ele ainda vai te trair E olhe bem onde vai se esconder Vem o tornado logo atrás Logo atrás Tome cuidado com o seu coração Pois ele ainda vai te trair E olhe bem onde vai se esconder Vem o tornado logo atrás Logo atrás Tome cuidado com o seu coração E olhe bem onde vai se esconder Vem o tornado logo atrás Tome cuidado com o seu coração E olhe bem onde vai se esconder Vem o tornado logo atrás Logo atrás E olhe bem onde vai se esconder 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 Louco tornado, louco atrás de você Louco tornado, louco tornado, louco atrás de você O que é que você vê O que é que você vê O que é que você vê Muito obrigado. Pra você que diz ser fiel Com as mãos para o céu e forando perdão Não vai mudar Pelos seus pecados você deve pagar Pra você que vem pra TV Em 15 segundos tentar me convencer Não vai mudar Com a sua sujeira eu não vou participar O mundo dá vontade Sempre no mesmo lugar As coisas estão tortas E assim querem ficar Pra você reverter Vai ter de se mexer Partir pra cima dele Sem medo de lutar Sem medo de lutar Sem medo de lutar Pra você que diz ser normal Sempre tão racional E que nunca errou Não vai mudar Com a sua soberba ainda vai te enterrar Pra você sempre discriminado Sempre tão rejeitado Sem lugar social Não vai mudar Não vai mudar Sem medo de lutar Sem medo de lutar Sem medo de lutar Se inscreva no canal Pra você que diz ser do bem Fazer boas coisas sem ver a quem Não vai mudar Se a mão estendida não seguir pra apoiar O mundo da volta é sempre no mesmo lugar As coisas estão fortas e assim querem ficar Pra você rever Vai ter de se mexer Partir pra cima dele Sem medo de lutar 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 E aí Nós que criticam seu sorriso lunático Não perceberão o quanto é fantástico O mundo de alguém que anda nas nuvens Que corre sob as águas, guiando cartões Gente insana que questiona o céu Pondo ideias loucas no papel Pochando o arco-íris pra sentir prazer Que somente os seus olhos conseguem ver, não Sentir mais medo Ele sabe e quer ser No dia a dia, marcado o sofrido Por tropas de infâncias ainda vividos Não culpem o louco por suas ações Ele é incapaz de formar decisões Na sua ira ele deixa escapar A louca vontade que ele tem de amar E mostrar ao menos também suas virtudes Mostrar que ele tem também muitas virtudes Mas não senti mais medo Ele sabe que é cedo Não senti mais medo Ele sabe que é cedo Não senti mais medo Mas não senti mais medo Não senti mais medo Ele torce seu cérebro A procura da inspiração Ele sabe que nada é em vão O seu louco protesto Pelo bem de toda a nação Ele sabe o poder que tem nas mãos Oh, 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 oh Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Sou viajante Eu dessas estradas Ando sozinho dia e noite Na madrugada O meu semblante É sempre assustado Eu tenho medo de assalto Mas não ando armado Pego a estrada de Guaíba Roma, Santa Catarina Primeiro eu vou na frente Depois trago a menina Atrás de um sonho Que eu deixei lá no passado Espero que a felicidade Fique ao meu lado Então, não, 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 não Não vou parar Eu sei Sei que vou chegar Esse tempo todo Nessa estrada Passa o tempo Não passa nada, 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 não Tempo bom, tempo ruim Tempo que vai e volta Contas que se abrem Gente que fecha a porta Pra não ver Pra não olhar Você crescer E ultrapassar Então, não, não, não Não vou parar Eu sei Sei que vou chegar Espero que você esteja Se vai ser melhor Mas se não estiver Eu sigo o sol, baby Eu sigo o sol 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 Vai ser melhor Eu sigo o sol Eu sigo o sol O que é isso? O que é isso? É tão fácil acender um ou dois pra cantar e esquecer Os problemas que nós mesmos criamos E assim lamentar por não relevar os conselhos de quem amamos Você fecha os olhos pra não enxergar o mundo Você está trancado em um quarto escuro Só você que não vê Andando de um lado pro outro Sem saber o que fazer Meu amigo Eu tenho um hábito a dizer Pra você Pra você Eu tenho um hábito a dizer Yeah, yeah, yeah Sem pensar em nada Cuidado, amigo Pode quebrar Você calça em sua escada E quando estiver no chão Te ajudarão ou não Depende da sua sorte Esse caminho pode até te levar Levar você a forte E quando estiver no chão Oh, yeah Oh, yeah Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Me pergunto quantos dias me restam, sobraram apenas três, dois pra viver e um pra morrer outra vez. Eu me pergunto quantos dias me restam, sobraram apenas três, dois pra viver e um pra morrer. Não venha cuspir na minha cara. Seu jogo é sujo e sua mentira é falha, agora eu vou indo e já estou atrasado. Quem sabe um dia nos falamos, lá do outro lado. Me pergunto quantos dias me restam, sobraram apenas três, dois pra viver e um pra morrer outra vez. Eu me pergunto quantos dias me restam, sobraram apenas três, dois pra viver e um pra morrer. No contrabaixo, Luiz Felipe Valenzuela. Me pergunto quantos dias me restam, sobraram apenas três, dois pra viver e um pra morrer. Eu me pergunto quantos dias me restam. Eu me pergunto quantos dias me restam, sobraram apenas três, dois pra viver e um pra morrer. Eu me pergunto quantos dias me restam, sobraram apenas três, dois pra viver e um pra morrer. Amadeu, Amadeu! 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 Surpresa ver você voltar Revirando minha cabeça 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 E de repente tudo foi assim Inevitável Rápido pra mim E eu não sei o que aconteceu Aquele beijo Me enlouqueceu 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 E na bateria E na bateria Allen Maia Enlouqueceu Enlouqueceu Aquele beijo Aquele beijo Me enlouqueceu 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 Obrigado, rapaziada. Valeu! Valeu! Hoje eu acordei e não quis me levantar Com medo de abrir meus olhos Não conseguir enxergar Nada demais, só uma angústia guardada Hoje eu acordei e não quis me levantar Com medo de abrir meus olhos Não conseguir enxergar Nada demais, só uma angústia guardada Parece que os meus sonhos se perderam Durante a madrugada A noite vem com ela Uma depressa e razão Meu bem, você não me deve Não conseguir nenhuma explicação Ninguém sabe, senhoras e senhores Então por que me engana e disfarça? Eu não sou uma farsa É que as vezes tenho medo De me entregar As luzes acesas Parecem estrelas Sem brilho Ofuscadas por uma imaginação Alucinada Como se estivesse guardada Na imagem de um quadro Enquanto ando pra frente Te voltando Te volto sempre Como se anda sem círculos Que não me deixou partir Sem olhar pra trás E esquecer que pra mim tanto faz Parece que pra mim tanto faz Parece que não acordei Parece que não acordei Parece que não acordei Parece que foi um sonho Parece que foi um sonho De uma alma vazia Que se limita a amar Que se limita a amar Calada Uma flor De mentira Imaginada Ninguém sabe, senhoras e senhores Que se limita a amar Oh 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 Oh, 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 oh... Fui! Frido V... Frido V... Tinha tesão, mas não tinha dinheiro Era simpático, porém era frio Sempre se perguntava O que o destino quis assim E enfim, no fim Começaram a nascer os primeiros pelos do ano E engravidou o ano do banheiro Então disse a si mesmo Eu não quero mais isso pra mim Então, Trinoli Se apaixonou de uma galaneira Por uma moça que era freira Então se perguntara Será que Deus acha ruim? Mas, Trinoli Entendeu que o amor é um imenso desejo De que não é pecado Quando é verdadeiro Então os braços se ergueram Até que enfim A vida sorriu pra mim Senhoras e senhores Esta é a saga de Frigolins É o Frigolins É o Frigolins É o Frigolins É o Frigolins Se inscreva no canal Se inscreva no canal Estranha a sensação que eu já te conheço De outras festas, outros carnavais Às vezes eu até fiz que esqueço E sigo a direção pra te acompanhar Estranha a sensação que eu já te conheço De outras festas, outros carnavais Às vezes eu até fiz que esqueço E sigo a direção pra te acompanhar Por aí, por onde vou Sem saber onde isso tudo vai dar Por aí, por onde vou Sem saber onde isso tudo vai dar Às vezes eu sigo sem me preocupar Sem ter hora pra chegar Sempre que me perco o risco é te encontrar Por aí, em algum lugar Por aí, por aí, por aí Se inscreva no canal Eu fico olhando você Querendo saber por que você não dança Tento te fazer mexer Tento te fazer mexer Coloco você no meio da dança Você finge não dançar Você finge não dançar Desvia o olhar Para o outro lado Mas quando se dá por conta Entrou nessa dança Sentiu o barato Você é o Marco Você está sendo hipnotizado Pra dançar a cara Espero que você fique ligado E não perca a hora Você começa a dançar E se balançar por todo lado Não consegue mais parar Se sente melhor Se sente acordado Você começa a dançar E se balançar por todo lado Não consegue mais parar Se sente melhor Se sente acordado Você está sendo hipnotizado Pra dançar agora Espero que você fique ligado E não perca a hora Você começa a dançar E se balançar por todo lado Não consegue mais parar Se sente melhor Se sente acordado Você começa a dançar E se balançar por todo lado Não consegue mais parar Se sente melhor Se sente acordado Você está sendo hipnotizado Pra dançar Pra dançar agora Espero que você fique ligado E não perca a hora Você está sendo hipnotizado E não perca a hora 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 O vento pode levar Tua tristeza daqui Já é hora de levantar E de você caminhar Pode até ser seu destino Tanto faz assim Tanto faz pra mim Veja por esses seus olhos cegos E nesses seus passos E nesses seus passos tortos Capaz de eu te atingir Mas nada Que eu vá falar ou dizer Se for pra dar pra você Não vai mudar o que eu penso Tanto faz assim Tanto faz pra mim Tanto faz pra mim Tanto faz pra mim Tanto faz pra mim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E vai ser Tudo na mesma proporção Não mais pra mim, nem menos pra você Sem sentir ou sem pensar Pra não mudar o rumo de nada Não mexer no tempo e deixar acontecer Esperando alguma virada Porque se você perdeu o seu coração Não há mais o que fazer, então Não há palavras, não há mais questão Nem o que fazer Pra poder sair numa manhã de chuva E sentir os brindos d'água Não sair a noite inteira se derrubou E atravessar a madrugada Procurar, resgatar Aquela tua vida guardada Não poder voltar Não poder voltar Sei quem você sempre foi E tudo isso não vai valer nada Porque se você perdeu o seu coração Não há mais o que fazer, então Não há mais palavras, não há mais questão Nem o que fazer Se você perdeu o seu coração 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 Não há mais o que fazer, então Não há mais o que fazer Não há mais palavras, não há mais questão Dizem que eu estou ficando louco Por estar pensando pouco E fazendo as coisas sem pesar Pode até parecer bobagem Mas o destino me leva pra lugares Onde eu nunca deveria estar Nunca deveria estar No auge da madruga Sempre há mais uma desculpa Pra não ir dormir tão cedo Depois das quatro horas Mas nada resta nada Presta eu até sinto medo Mas eu viajo sempre Pra outro lugar Eu aproveito o tempo Até a hora de parar Dizem que eu estou ficando louco Por estar pensando pouco E fazendo as coisas sem pesar Pode até parecer bobagem Mas o destino me leva pra lugares Onde eu nunca deveria estar Onde eu nunca deveria estar No auge da madruga No auge da madruga Sempre há mais uma desculpa Pra não ir dormir tão cedo Depois das quatro horas Depois das quatro horas Nada resta nada Presta eu até sinto medo Mendo Mendo Até o tempo Até a hora de parar 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 Tô na vizinha Tô na vizinha Até a hora de parar A dona vizinha mandou dizer Que o sol tá bom, nãoero Esquentarão Pelos menino não tocar mais aqui A tala é a mais quieta A dona vizinha mandou dizer Que o sol tá bom, nego Esquenta não Pelos menino não tocar mais aqui A tala é a mais quieta Oh, mais quieta Quanto som maneiro fizemos Olhando o bico do papagaio Altos picos O amigo, do amigo, do amigo, do amigo Que trouxe a caixa de cerveja é bem-vindo Oh, bem-vindo É assim O amigo, do amigo, do amigo, do amigo, do amigo Que também trouxe a caixa de cerveja Também é bem-vindo Oh, a dona vizinha mandou dizer Que o sol tá bom, nego Esquenta não Pelos menino não tocar mais aqui A tala é a mais quieta Oh, mais quieta A dona vizinha mandou dizer Que o sol tá bom, nego Esquenta não Esquenta não Pelos menino não tocar mais aqui A tala é a mais quieta Oh, mais quieta Esquenta não Esquenta não, tia Muita praia pra Grover tocar Bombinhas, quatro ilha Itapema, meia praia Balneário, camburio, brava Cabeçudas, atalaia A melhor esquerda do Brasil é Do outro lado do rio Itajaí Navegantes pra vermelha Quilombo, pissarras E muito mais Esquenta não, tia Muita praia pra Grover tocar É A dona vizinha mandou dizer Que o sol tá bom, nego Esquenta não Esquenta não É Pelos menino não tocar mais aqui A tala é a mais quieta A dona vizinha mandou dizer Que o sol tá bom, nego Esquenta não Esquenta não Esquenta não Pelos menino não tocar mais aqui A tala é a mais quieta Ou 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aqui é um sonho realizado para todo mundo que tem trabalhado muito forte desde novembro do ano passado. Então é uma honra para mim fazer parte dessa família Boi. Então agora é a vez dos dois aplaudirem vocês.